Música A Câmara aprovou o envio de verba suplementar para o Hospital e Maternidade Jesus José e Maria. Outros sete projetos da Prefeitura foram aprovados durante as sessões extraordinárias realizadas na tarde desta quinta-feira, dia 28. Todos os projetos seguem agora para a sanção do Prefeito. Os vereadores aprovaram em dois turnos a subvenção social de 3 milhões e 200 mil reais para o Hospital e Maternidade Jesus José e Maria. O líder do governo e presidente da Comissão de Saúde, doutor Eduardo Carneiro, do PSB, destacou a importância da participação da Câmara para a concessão dessa verba à instituição de saúde. A Câmara Municipal fez a sua parte. Nós temos aqui uma sobra do Duodécimo e dentro desse valor foi possível que nós fizesse uma construção deste aporte financeiro ao JJM, que faz um trabalho de excelência na cidade de Guarulhos dentro da especialidade da ginecologia e da neonatologia. Importante ressaltar, sim, o trabalho que foi feito por todos os vereadores, todos os vereadores preocupados com isso. Falamos e construímos junto a presidência da casa para que fosse feito esse aporte. Felizmente, resolvemos uma parte, a parte mais emergente, que é finalizar a parte orçamentária do JJ. Para o ano que vem, uma nova discussão. Na área da educação, passaram pelo aval dos vereadores projetos que instituem a política, o sistema e o Fundo Municipal de Educação, bem como o Conselho Gestor desse fundo. Outro projeto aprovado nas sessões extraordinárias foi o de reestruturação do plano de carreira dos profissionais da Guarda Civil Municipal. Vários vereadores se manifestaram favoravelmente. O líder da oposição, vereador Edmilson Souza, do PT, apontou que o projeto votado resultou de ajustes e muito diálogo. Esse projeto veio para cá, mas não veio com as conversas que deveriam ter acontecido. Ele veio para cá com problemas que precisavam ser resolvidos. Esses problemas foram resolvidos no diálogo com a representação de vocês, no diálogo com outras pessoas do próprio governo e da Câmara Municipal. Então nós não podemos simplificar o debate da segurança pública. Nós estamos aqui cumprindo uma parte, que é a valorização de quem trabalha. Eu não vejo vocês, que são GCMs, que são concursados, que estão na função de vocês, não entraram pela porta dos fundos na Prefeitura. Prestaram um concurso, passaram nos testes necessários para exercer a função de vocês. Eu não vejo uma farda, eu vejo uma pessoa, eu vejo um pai de família ou uma mãe de família desempenhando as funções que vocês fazem. Entre os demais projetos aprovados estão a reestruturação do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos, o IPREF, a criação de 14 vagas para médico-perito e a autorização para a Procuradoria-Geral do Município não entrar na Justiça nos casos de dívidas de munícipes com valor inferior a 190 unidades fiscais de Guarulhos, ou seja, R$ 630. Está na lista também a proposta que concede ao Poder Público um minuto antes das sessões de cinema para divulgação de campanhas socioeducativas e atividades turísticas. Na sessão ordinária, os vereadores deliberaram todos os 24 itens do grande expediente e aprovaram seis projetos na ordem do dia, que tratavam de temas como nome de rua, praça, data comemorativa e concessão de título honorífico. Legenda Adriana Zanotto